A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos agora a entrar Entramos aliás A semana Numa das atividades Que entrega o terceiro ciclo Que para além desta Tem depois ainda no dia 29 de agosto A recriação de um dia ao vivo Na aldeia do Candal Em que nós estamos a tentar agora Arranjar um grupo da região Para engrossar o número de participantes Figurantes nessas atividades Em que vamos a criar Inúmeras cenas da vida antiga Na vivência destas aldeias Já temos... Para efetuar este trabalho Se temos para ir à pesquisa Através da transmissão oral Da leitura Para conseguir trazer a público Todos estes valores culturais do passado De forma a menos adulterada possível Porque o saber não está só numa cabeça Eu propriamente digo que Fundei a associação Também tenho uma instrução Académica limitada Tenho no ano Portanto, tenho que movimentar Em áreas em que tenha uma dificuldade Mas tenho colegas e amigos A quem recorre E até na própria associação E aquelas falhas que eu sinto Que dá uma forma também Nos ajudou a combatar E portanto, essencialmente Através do bom ambiente Da comunidade que nós temos No seio do nosso grupo Com o apoio O trabalho incondicional E por todo isso Todos os elementos Nós estamos a conseguir fazer Um trabalho que eu considero Bastante o que eu consigo Porque é um grupo iconográfico Que tem que se apresentar E forçosamente devem Esforçar-se Por fazer um trabalho credível Porque é um trabalho Que é exposto ao público Que dá uma forma Pronto Que tem que ser feito Com a maior realidade possível E por vezes Como é que eu ia dizer Como é que eu ia dizer Este tipo de atividades Que temos vindo a desenvolverem Tem sido inicialmente Uma cobaia Como que um projeto Para que nós Aproveitemos o nosso trabalho Porque nós fazemos determinadas Se nos recriamos Aposentamos em público E por vezes Aceitamos críticas Que são construtivas Porque como eu disse O saber está só numa cabeça Há pessoas mais idosas Que têm um enriquecimento Cultural muito grande Além de ter habilitações académicas Muitas até imitradas E que nos explicam Promobilizadamente Todas as maneiras De como viviam Como viviam Na sociedade da comunidade Em que se inseriam O objetivo É adulterar o menos possível O menos possível E ser o mais fiel possível A quem que era a tradição Nós recentemente E desde que começamos Com esta associação Temos Como eu disse Temos certas dificuldades Pela pessoal Pela Pela insistência De conhecimentos profundos Na área Mas tentamos A poder de tempo Passar do zero Lá das atividades Dando para ano E aperfeiçoando O nosso trabalho E é esse espírito Que nós tentamos Em pequenos mais novos Porque É assim Uma pessoa Quando se mete Ao trabalho deste Quando Tenta dar-lhe continuidade Alguma coisa Deixa Do passado E nos imortaliza De alguma maneira Portanto Tentamos sempre Incentivar As camadas mais jovens Da nossa associação Para a perseguição Desses objetivos Para que o grupo Tenha uma maior longevidade possível E tem sido fácil Engariar elementos Jovens Nós hoje Até aqui Há cerca de 6, 7 anos atrás Não se notava Tanto essa dificuldade Hoje Infelizmente Que é assim Portanto Atendendo A modificação Que houve na sociedade Com esta evolução Tecnológica Que agora Se vive As famílias Já não funcionam Como funcionavam E ainda bem Que as escolas Estão hoje Criar clubes Em várias áreas Que vão ocupação As crianças E que as vão retirando Caminhos menos corretos Já agora o vosso grupo Só também pretendo De alguma forma Participar nesse processo educativo Eu sou funcionário De uma escola Aqui na USAM EB23 Há cerca de 25 anos E tem 2 locais Onde eu consigo angariar A necessidade Mas é muito difícil Porque eles agora Cada vez mais Têm mais diversidade São muitas as solicitações Mas Portanto Essas dificuldades São sentidas Mas Ainda assim Vamos cativando Muita necessidade O vosso grupo Quantos elementos têm? Nós temos neste momento 67 elementos 67 elementos Desses 67 Quantos é que são jovens? Será possivelmente situada Na casa dos Os 50 a 60% Seguramente 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 E aí estamos com um momento De cuidados compreendidos Entre os Os 10 anos de idade E os 84 Portanto Temos pessoas já de bastante idade Que nos acompanham E também de alguma forma Nos ajudam na Na recolha Nas pesquisas Na transmissão de conhecimentos Que nós vamos aproveitando também